Eu disse que hoje, no último dia de feira, nós temos vários convidados. E aqui está o Francisco Pagotto. Francisco, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Olha, e o Francisco, ele veio de longe para a Tecno Show. De onde você é? Eu vim de Santa Catarina, Xancherê, Oeste. Agora, vamos falar aqui o que é que você faz lá em Xancherê. Eu sou um pequeno produtor rural, com uma eficiência boa. Eu produzo tomate hidropólico em sistema NFT. O NFT, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é só na água. Não uso solo. Não há necessidade de uso de solo. E agora, qual é o tamanho da sua área? A minha área é 13 hectares, 30 mil metros. Então, só essa aí é a sua área. Eu estive vendo aquele mostrando as fotografias. Não deu tempo para a gente baixar essas fotografias para mostrar para vocês. A qualidade do produto é excepcional. Vocês já têm ali um selo de rastreabilidade. Isso. Nós estamos, conforme diz a legislação. Então, nós produzimos sem agrotóxico, usamos só produtos que, ecologicamente, corretos, e dá uma aceitabilidade melhor no mercado. E a coloração, aquele tomate, é o tomate... É o greipe e o tomate saladete. Saladete. E esse saladete, qual é a diferença? Quem é ele aí no mercado para a gente, aqui em Goiás, que nós estamos? Ele seria quem? Seria o tomate salado. Tomate salada. E o greipe é o tomatinho adocicado, tomatinho bom. Bem saboroso, que também vai para a salada, né? Isso. Só que ele não tem aquela acidez tão... Não, não, não. Ele tem um grau briggs, que a doçura dele é excelente, melhor do que qualquer outro tomate. Agora, vale lembrar também que tem o greipe, tem o cereja, é diferente. Isso, isso, isso. Tem aquele tomate de mesa e tudo ali, tem... Tomate tem uma infinidade. Infinidade. É que nem milho. Vamos falar de milho. É que nem milho. Tem várias variedades. E a distribuição da sua produção? Ela fica só no município? Ela chega a outros municípios? Sim. Há necessidade de eu partir para outro município, porque a minha produção, o município local, não consome toda ela. Aí eu estou partindo para outro município. E tenho a venda direta também, que eu faço direta para o consumidor, para mim conseguir desovar a minha produção. A escala, ali você já tem uma colheita escalonada. Tem colheita o tempo todo? Tem tomate verde, tomate dando ponto? O tomateiro, ele precisa ser replantado? Ele precisa ser mudado? Com que frequência? Precisa, precisa. Nós temos uma diferencial lá, que nós temos o inverno rigoroso. Então, eu fico de quatro meses, assim, sem produção, que é o período que eu espero ele começar a madurar. É diferente, como eu estou vendo aqui em Rio Verde, que aqui não tem inverno. Inverno com viagens. Aquele de lá, sem chuva. A menos dois graus aqui não tem. Então, assim, nós viemos visitar comigo aqui a feira, Tecno Show, conheci novos horizontes, a gente achou muito bonito, bem organizado, excelente organização. E quem sabe, em um futuro próximo, nós podemos vir para Rio Verde. Instalar por aqui também, um cultivo protegido. Isso, com certeza. E aí, ao invés de cuidar do frio, vai ter que cuidar dos insetos. Dos insetos. Não, mas isso nós podemos fazer barreira física. Mas a gente tem em J.I. um caso de uma cultivo protegida, onde o funcionário deixou por um tempo a porta meio aberta, perdeu-se um monte de tomate. Não, você tem que ganhar no detalhe. No detalhe. No detalhe. Não pode esquecer a porta aberta. Não pode esquecer. Eu quero agradecer a sua participação conosco, deixar um abraço também para o pagoto, o irmão que é aqui. Sabe que às vezes a gente até esquece o nome do pagoto? Porque ele é tão pagoto que a gente já nem lembra mais. Esse aqui é Francisco. Flávio Pagoto. Ufa! Até que enfim, alguém assopra ali, porque é o Flávio Pagoto. Porque a gente acostuma tanto a chamá-lo de pagoto. Agora com você aqui, a gente tem que lembrar que é Francisco e Flávio. Eu queria mandar um abraço para a minha família, que está me vendo nesse momento, lá em Xingerê, o oeste de Santa Catarina. Então, um abraço para toda a família pagota por lá. E o pessoal em Santa Catarina acompanhando, tem também um grande amigo nosso em Santa Catarina, que é Jefferson Rocha. A gente está sempre nas discussões do agro com Jefferson Rocha. Jefferson, um abraço para você também.